Jesus Cristo Ele é meu amigo, é meu irmão Ele detonou tudo o inferno Ele conquistou o meu coração Estou amando e sou amado Eu estou apaixonado, apaixonado por Jesus Ele é bom, Ele é demais Só Ele me satisfaz, só Ele me conduz Jesus é bom, é bom demais Ele me ama pra valer Hoje sou livre pra dizer Ele é demais, é a razão do meu viver Jesus Cristo é demais pra mim Ele é meu amigo, é meu irmão Ele detonou tudo o inferno Ele conquistou o meu coração Estou amando e sou amado Eu estou apaixonado, apaixonado por Jesus Ele é bom, Ele é demais, só Ele me satisfaz Só Ele me conduz Jesus é bom, é bom demais Ele me ama pra valer Hoje sou livre pra dizer Ele é demais, é a razão do meu viver Eu estou apaixonado por Jesus Ele é demais, é a razão do meu viver Eu estou apaixonado por Jesus Ele é demais, é a razão do meu viver